Ô Leão, tudo bem? Pessoal de Leão, como é que vocês estão? Como é que tá essa força? Eu espero que super, super bem, né? Tá? Eu sou Sandra Pires, este é o canal Simplesmente Tarô, ok? O tarô terapêutico, para promover o autoconhecimento e a gente tentar aí fazer melhores escolhas, ok? O tarô não toma decisões por ninguém, a responsabilidade de nossas escolhas é totalmente nossa, certinho? Muito bem, muito bem. Leitura semanal, coletiva, intuitiva, com o tarô prateado das bruxas. Opa, não posso aceitar tanta carta assim. Inscreve-se no canal, se você ainda não é inscrito, ok? Vou aceitar. Se inscreva no canal, ativa o sininho para ser avisado, avisada de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo, além de vídeos extra, né? Que eu posto de leitura de amor, leitura bônus e por aí vai, tá? Dá uma olhadinha aí nas playlists do canal, você vai gostar. Você já faz parte da família Simplesmente Tarô? Muito obrigada por voltar. Se ainda não faz, vem fazer parte da família Simplesmente Tarô. Muito bem-vindo e bem-vinda, todos e todas, sempre, a qualquer tempo. Bem, alguns de vocês aí precisando fazer uma escolha que não está sendo muito fácil, mas que precisa ser feita. Talvez essa dificuldade da escolha seja porque você precisa decidir entre algo que você vai começar, se você começa ou não, sabe? Porque páginas e valetes falam de coisas que estão começando, falam de pessoas jovens, situações novas, tá? Mas olha, você tem aí um bom suporte familiar ou de amigos, está numa comunidade bem estruturadinha, que te quer bem, que vão apoiar você, tá? Independente se você vai ou não ter sucesso no que vai fazer. Mas a Carta do Mundo fala de fechamento de ciclos e conversa com essa carta aqui, ó. Veja que aqui tem várias pessoas de diferentes idades nessa carta aqui que eu expliquei. E essa que é a Carta do Mundo fala de todas as fases da vida, né? A vida tem vários tipos de ciclos, seja da infância para a fase adulta, não é? Nascimento e morte, não é? Mas que sempre há algo novo que a gente pode começar. Então eu vejo como favorável para você. Aqui fala de você tentando equilibrar ou justamente tendo que abrir mão de uma coisa para poder dar conta da outra. Tentando equilibrar duas coisas ou duas situações e realmente, mais uma vez aqui, tendo que escolher, né? Não me parece aqui, por exemplo, que você tenha que escolher entre duas pessoas. Me parece que você está tendo que escolher entre materialidades. Fazer faculdade ou casar, fazer um mestrado ou trabalhar, entre um emprego e outro, entende? Coisas que têm a ver aí com a materialidade mesmo, tá? Uma rainha de espadas logo ao lado desse dois de espadas aqui. É como eu disse para você, realmente você tem que tomar essa decisão. Tá? Se você não se sente maduro para tomar essa decisão, provavelmente você conhece alguém mais velho que você, mais maduro, uma pessoa bem, bem assim, experiente, que pode te aconselhar. Tá? E a rainha de espadas é uma pessoa assim, direta e reta. Ela não é de muita conversa, mas ela é muito justa. Então, talvez se você não tomar essa decisão, alguém acabe tomando essa decisão por você, tá? Sete de cálices. Você pode receber aí propostas ou sonhar até, né? Você tem seus sonhos aí com algumas possibilidades e tudo mais, mas essa carta chama a sua atenção para, quando você for fazer suas escolhas, não ficar muito iludido com as coisas. Sabe aquela história de que nem tudo que brilha é ouro? Sabe? Faça escolhas assim, que te tragam alegria, mas que sejam realistas, sabe? O sol, outro arcano maior, bem abaixo aqui da carta do mundo. Sucesso, né? Tá? Sucesso. Você no centro de algo. Você bem sucedido. E a lua. A lua fala para você, primeiro, seguir sua intuição e fala também de coisas que não estão muito claras. Lembra que eu comentei nessa carta que você vai ter possibilidades, você tem algumas opções, sonha com algumas possibilidades que podem sim te trazer sucesso aqui com o sol, mas que você precisa avaliar com clareza? Então, tá aqui a carta da lua, que fala de coisas que não estão muito claras. Um nove de pentáculos. Tá? É uma carta que fala fortemente das coisas que você quer. Tá? Principalmente aqui, das coisas materiais. O que são coisas materiais? Tudo que tem a ver com o plano terreno, que não são espirituais. Então, trabalho, projetos, empresa, estudo no sentido de trazer mais recurso, mais conforto, tá? Até eu falo também um pouco de um certo aspecto da saúde, mas eu não me aprofundo nisso, tá? Mas é uma carta positiva, que diz que você vai chegar onde você deseja, talvez até alguns já estejam nessa situação aqui do nove, que é o quê? Quase concluindo, quase chegando ao que deseja mesmo, que é o dez, fechando um ciclo, mas é o nove, então você tá perto de... E tá assim, já meio ansioso, ansiosa, se perguntando se está compensando o esforço, sabe assim? Mas ó, busque o equilíbrio, conecte-se com você mesmo, com a espiritualidade, com o que está em volta de você, respira fundo aí, tá? Essa carta aqui é bem legal, olha. Ela está de olhos fechados, mas as coisas estão acontecendo em volta. Olha, tem um coelhinho entrando aí na moita, né? Mas ela está concentrada aqui, não está ignorando o que está acontecendo em volta, mas está concentrada nos projetos dela. Então, bate esse sentimento aqui da carta nove, mas concentre-se, tá? As coisas não estão paradas, não, elas estão caminhando, vai acontecer, tá? Olha aqui, um oito de pentáculos. Você não desistiu. As pessoas já foram embora, algumas já desistiram, mas você está aqui, ó, perseverando, fazendo muito bem o que você tem que fazer, sem desistir, sem abandonar, tá? E você será recompensado, recompensada. Mesmo que às vezes você ache que não tem saída, que não está legal, bate às vezes aquele desânimo profundo, tá? Mas assim, também é um nove, portanto, perto de fechar e acabar esse ciclo aqui, ó. Temperança para enfrentar. Temperança. Não. Se desespere, não desista. Fica de boa, suave na nave. Não se estresse. Busque uma abordagem mais tranquila para as situações, para as pessoas. Tá bom? Dá uma equilibrada aí. Ok? Ok? Eu quero pedir para a carta, uma carta, para ver se a gente entende melhor essa lua aqui, que eu falo das coisas ocultas, né? Essa carta da lua, o que mais a gente pode falar sobre a carta da lua? Ok? E também vou querer clarificar essa dúvida das espadas. Bom, primeiro a lua. Ok? Bom, eu pedi aqui uma carta para clarificar a carta da lua, o que é a carta da lua que eu falei? Coisas que estão ocultas. Saiu o mago. Neste caso, eu vejo todas as cartas que têm seu lado luz e seu lado sombra. Nesse caso, como saiu para clarificar a carta da lua, eu vejo o lado sombra do mago. O lado sombra dele é assim. É uma pessoa que tem muita lábia, muita facilidade de manipular os outros, de levar os outros na conversa. tá? Então, cuidado. E aqui, para clarificar aqui a sua escolha, a sua dúvida, veio a sacerdotisa. Você tem dentro de si o conhecimento necessário, mais uma vez, busque o conhecimento, o divino, a espiritualidade, tá? conecte-se com o universo, com as energias, com a sua religiosidade. Veja que ela tem uma lua aqui, ó. Ela sabe das coisas. Tá? Aqui, ó. Sacerdotisa. Ela sabe das coisas, gente. E ela fala para a gente ouvir nossa intuição. acho que vocês conseguem ver que ela tem um leve véu. Ela fala assim, ó. Fale menos e ouça mais. Guarde algumas coisas para você. Não é tudo que a gente sai falando para as pessoas. Tá bom? Certo? Vou tirar aqui um portal. Expansão de consciência, expansão do portal, abertura, né? De canais, de passagens. Opa! Grudo. Acabamos de falar aqui da sacerdotisa. Lembra que eu falei? Santuário. Sabe? O nosso santuário pode ser um templo, uma igreja, uma sinagoga, pode ser dentro de nós mesmos, pode ser um lugar, enfim, infinitas possibilidades. encontre o seu santuário onde você vai cuidar da sua intuição, da sua espiritualidade para fazer melhores escolhas, se reequilibrar. Ok? Ó. Equilibrar-se. Emoção, razão, amadurecimento, a temperança. Temperança também fala para a gente que as coisas levam o tempo delas. Poucas coisas são no nosso tempo, né? Quando a gente está falando do universo, muitas coisas são no tempo do universo. Isso é fato. Tá? Vou pedir aqui o legítimo tarô. Mais um conselho. tá gostando do que você está recebendo? Tá gostando de estar aqui comigo? Eu tô gostando de estar com você. Se você tá gostando, deixa seu like antes que você esqueça. A gente esquece, né, gente? A gente esquece. Somos humanos. A gente esquece, sim. deixa também nos comentários como é que a leitura ressoou com você. É. Né? Pedir mais um conselho saiu. A lua. Que fala para a gente prestar bem atenção porque é difícil de perceber a diferença entre cães e lobos. Cães são fiéis. lobos cuidam do próprio interesse daqueles que ele protege. Né? A matilha. Já os cães abandonam tudo para ser fiéis a nós. São amigos de verdade. Mas é difícil discernir entre cães e lobos. Principalmente na luz da lua. Tá? Então fica aí a mensagem, fica a dica. Tá, leão? Te espero na próxima semana. Viu? E é isso. Um super beijo. Tudo de melhor para você. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí